Fala pessoal do Youtube, eu vou com vocês, mais uma vez aí a companhia do MEC fazendo um vídeo pra vocês galera Seguinte pessoal, a série dos amigos aí bombando, o pessoal mandando muitos vídeos pra gente aí E é um sucesso, beleza? Porque a gente vai estar sempre mostrando a companhia dos amigos aí, beleza? Então, o vídeo de hoje galera, a gente vai mostrar aí o sistema do nosso amigo Leozinho Leozinho galera, aqui tem um canal no Youtube, eu vou deixar a descrição aí, o link na descrição do vídeo aí, beleza? Pra vocês acessarem o canal deles lá, se inscreverem, dá uma força aí, beleza? Dá uma moral aí, tranquilo? E a pedido também de muitos inscritos, estão pedindo galera, abraço aí, abraço aí pra o pessoal que tem inscrito, beleza? Então, vamos mandar um abraço aí, pra o pessoal que sempre tá comentando aí, beleza? E a gente tá sempre conectado com o pessoal que tem inscrito, e pedindo abraço, beleza? E vocês aí podem pedir abraço aí, que a gente vai estar sempre mandando, tranquilo? E um abraço aí vai pra Ositeiro de Santos, um grande abraço aí Ositeiro de Santos pra vocês E a nossa amiga aí, R.A. que tá sempre comentando também, tá certo? Um abraço, um abraço aí, R.A. pra vocês E o nosso amigo aí também, R.A. E nosso amigo aí também, Roger Milmoeda, ele é da nossa região aqui, ele falou de R.A.G.E.R. Que faz um vídeo bacana também, que é o YouTube galera Vou deixar o link dele também na descrição desse vídeo aí, beleza? Roger Milmoeda, abraçam aí galera E o nosso amigo Leozinho aí, o sistema dele bem bacana, bem dimensionado aí Bem organizado, vocês vão ver, vão bacana Ele tem Sampita no sistema dele Do lado de uma escadinha, ficou bem filé o sistema dele O sistema dele também tem essa aí, a água bem aqui, beleza? Tem uma parte lá que você quando passa de barco da escada, é um pouquinho bacana E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Leozinho do canal Lifefish Fazendo aqui a apresentação pro canal do Aquaponia do Mestre, beleza? Mostrar meu sisteminha pra vocês aí, sistema de filtragem É... Se tiver algum barulho aqui de moto, alguma coisa Vocês não reparem não, porque a gente mora aqui na cidade, né? E passa uns barulhentos de vez em quando, beleza? Vou apresentar pra vocês aqui O passo a passo aqui do meu sistema aqui Como funciona aqui também, beleza? Vamos lá Bom, aqui nessa primeira caixa aqui, ó Eu tenho só um caboge aqui E essas plantas aqui é pra tratar de uma tartaruguinha aqui que eu tenho Essas lêmenas aqui Então aqui é um canteiro delas Aqui tá o meu decantador aqui Os aguapé O meu filtro tá logo ali Depois eu vou aproximar mais pra vocês lá Aqui é uma caixa de 500 Aterrada Eu tenho tilápias gift aí dentro Duas carcas E os alevinos Da São Pietro que tá dentro daquele viveirinho Aqui é um pré-filtro desse tanque aqui Onde tá as maiores Só abrir pra vocês aí aqui Eu uso esse saquinho verde aí, ó Pra dar uma filtrada Ele segura bem Toda semana eu lavo isso aí Tem uma bombinha ali Que manda A sujeira desse tanque Pra dar uma pré-filtrada ali Beleza? Aqui estão as maiores aqui De quilo Lambari rosa Tem uns dois caborde aqui também Não sei se vai dar pra ver eles ali Porque eles são meio escuros também E essa aí Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui estão as gift aqui Elas são meio escuras também E vai dar pra ver muito bem Também no final da tarde agora Mas tem 15 gift aí E duas cartas Entendeu? E aqui tá os meus alevinos Que eu postei no último vídeo Aqui eles estão vendo lá no fundo lá Dá pra ver alguns lá Beleza? Eles se movimentaram agora São alevinos E São Pietro Tá bom? Aqui são mais uns gupezinho Que eu crio aqui Alface d'água Aguapé Aqui são mais um pouquinho De lêminas E tem mais uns peixinhos Aqui ornamental também Beleza? São platis É mais um canteirinho De lêminas aqui Aqui também tem salvinia Mais uns gupezinhos Selvagem também Vai ser meio difícil ver Porque eles são escurinhos também Vamos subir lá em cima Pra dar uma olhada no filtro Vamos lá Vem lá pro decantador Minha bomba tá aqui embaixo Ficando a soda aqui Vai pro decantador ali Transborda E vem aqui pro filtro E outra quantidade dela também Vai lá pra minhas camas também Então vai um pouco de água pra lá Sem filtrar E um pouco Passa por aqui Filtrando Aqui eu uso também Esse sapo verde aí Que é bem fininha A malha dele Isso dá pra vocês Dar uma olhada Então olha só Eu uso ele dobrado Abaixo dele Tem aquelas espumas azul também JBL Que eu uso No furo do filtro também Tem mídias filtrantes também Uns 4kg 5kg mais ou menos Tô lembrado agora E minha água É essa qualidade aí Que vocês estão vendo Vou mostrar outra parte ali Uma parte do encanamento Passa por aqui Por esse degrau aí Por esse rasgo Que alimenta a cama de cultivo Aqui Pé de tomate aí Um pouco de espinafre Aqui também tem mais uns Uns platizinhos aqui Espadinha Vai até aqui Minha taroba Tá um pouquinho feia também Não sei por que Já teve Muito bonita Tá aí galera É isso aí Aqui é uma vista Total aqui Do sistema Um pouco de espaço Que eu tenho aqui E é isso aí Queria agradecer aqui A caponia do mestre Que tá dando essa oportunidade Pra gente Apresentar o sistema Da gente aí Eu sou aqui De Campinas São Paulo Beleza galera Vou ficando por aqui Então Deixando vocês aí Com essas imagens Aqui então Do sistema Beleza É isso aí então Um abraço A todos aí Um abraço aí A o Jack Também do canal A caponia do mestre Beleza Jack Obrigado aí Pela oportunidade Até mais então Tchau Tchau